Ela vem de Gucci e de Prada Eu de Nike porque eu sou tralha Sabe que o teu não liga pra nada Sou diferente daqueles caras Vim de baixo, agora eu tô subindo Memo Todd, menino, eu sou tralha rico Vim de baixo, agora eu tô subindo Memo Todd, menino, eu sou tralha rico Me odeia, me odeia, eu não ligo Eu tenho muito dinheiro, sou novinho, sou bandido Segui aquele carro